Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu queria mostrar para vocês uma atualização referente aos ícones e o emote do Grave Sentinela. Um usuário no Twitter perguntou relacionado a uma atualização nos ícones e no emote do Grave Sentinela porque na Splash Art o Grave Sentinela tem os olhos azuis, como vocês podem ver aqui, só que nos ícones e nos emotes os olhos dele não estavam azuis. Olha só como estava completamente diferente em uma outra cor, para o ícone e para o emote. A Hyalter Kate trouxe uma resposta e a partir do patch 11.18 os ícones e o emote relacionado ao Grave Sentinela vão ser atualizados para essa versão aqui. Aí você pode ver que os olhos dele estão azuis aqui nos ícones e também no emote do Grave Sentinela. O patch 11.18 chega aqui no dia 9 de setembro. Então 9 de setembro a gente vai ter uma atualização nesses ícones e nesse emote do Grave Sentinela para ele ficar com os olhos azuis, para ficar igualzinho a Splash Art dessa skin lendária do Grave. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse meu vídeo mostrando essa pequena atualização. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase do dia no twitch.tv.notlingames às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!